A atriz Guta Stresser falou sobre briga com Pedro Cardoso. Infelizmente a briga com ele foi horrorosa. O elenco de A Grande Família da Globo se odiava em algum momento? Os bastidores do programa que marcou toda uma geração, Vira e Mexe são comentados em entrevistas e surge a questão sobre possíveis brigas que rolaram entre os atores. Guta Stresser, consagrada por viver a personagem Bebel, marcou presença no lançamento da biografia de Marco Nanini no Rio. Na ocasião, ela encontrou não só o ator veterano, mas também Lúcio Mauro Filho, que interpretava o Tuco. Claro que o elenco não se odiava, respondeu a atriz, que já falou em entrevistas sobre uma briga que teve com Pedro Cardoso, ator que interpretava Agostinho Carrara, par romântico dela no seriado. A gente não passou anos se odiando não. Foi uma briga pontual horrorosa que infelizmente acabou com uma amizade de muitos anos. Mas isso é página virada, e é vida que segue. Em entrevistas no ano passado, Guta disse ter sofrido assédio moral no set do seriado, e expôs como Pedro Cardoso teria feito acusações sobre ela. No programa Sensacional, da RedeTV, Guta disse que briga com o ator começou em 2012, dois anos antes de a grande família chegar ao fim na programação da Globo. Você tem saudades da grande família? Deixe o seu comentário.